Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós vamos de Assassin's Creed Victory Sim pessoal, é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Tipo, esse jogo não existe, em partes é verdade, tá? Mas vamos falar sobre isso aqui já já certinho, vocês vão entender porque disso Antes de começarmos, eu conto com o like vitoriano, matadeiro de vocês Pra alavancar o vídeo, ajudar o meu trabalho aqui na plataforma Vocês sabem como funciona, conto com a ajuda de vocês nesse ano de 2022 Assim como vocês me ajudaram em 2021, caras, aliás, muito obrigado, né? Eu continuo contando com vocês neste novo ano Pra que o canal possa continuar crescendo, a gente possa continuar motivado Trazendo conteúdos novos, porque vocês merecem um mundo E o mínimo que eu posso fazer aqui, o mínimo de verdade É entregar pra vocês um conteúdo pra lá de excelente, mano Bom, talvez os mais novos aí não saibam Mas o codinome inicial, né? De Assassin's Creed Syndicate era Assassin's Creed Victory E teria aí um protagonista, né? É... ao invés do que a gente tem hoje Seria um pouco diferente Inicialmente o projeto lhe contava com essa figura aqui Com traje mais sinistro, né? E não com os irmãos gêmeos Frye Essas imagens que vocês estão vendo, né? São imagens inclusive vazada, como sempre, né? E que fez todo mundo saber Que a Ubisoft na época estava trabalhando em um jogo Que iria retratar aí o período vitoriano de Londres No jogo final Esse traje apareceu lá no comecinho do jogo E o seu usuário, né? Era aí o assassino George Westhouse Você pode saber mais sobre ele, né? No livro Assassin's Creed Submundo E até vamos fazer um vídeo sobre o cara Explicando e tal, bonitinho Mas em resumo George era amigo de Ethan e Cecily Frye, né? Aí os pais de Jacob e Evee Quando Ethan e Cecily morreram O George ficou meio que o guardião dos gêmeos Responsável também aí por organizar as missões dos dois e tal Como eu falei A gente vê ele rapidinho no início do jogo E o traje que ele usa É do protagonista descartado e original do jogo Não se sabe agora Se seria mesmo George o protagonista de Assassin's Creed Victory Ou se apenas utilizaram aí o traje pronto, né? Em George Porque seria aí um trabalho a mais fazer um totalmente novo, né? Sendo que já tinham aí o modelo pronto Conhecendo a Ubisoft Certamente não só o traje Mas toda a modelagem, né? Como o rosto e corpo usado em George São sim do personagem original abandonado Enfim Onde eu quero chegar? Como vocês viram no título e thumbnail, pessoal Esse vídeo eu quero mostrar como seria o gameplay com esse traje em questão Existe um mod pra PC Onde podemos utilizar o traje E eu espero que vocês possam gostar Honestamente, tá? Seria animal Se tivéssemos esse traje oficialmente no jogo, né? Pra que todo mundo pudesse usar Seja no PC, no console e tal Enfim, né? Ou mesmo se a Ubisoft fizesse uma DLC Onde pudéssemos jogar com o George e tal E conhecer a sua história Antes do que a gente vê no jogo e tal Mas isso não existe, tá ligado? Não existe Eu ia adorar Você iria jogar? Comenta aí, tá? Bom, pessoal Vamos lá Vamos no gameplay Lembrando que Todos os créditos do mod E o link pra download também Estão na descrição do vídeo Pra que vocês possam usar Todos os créditos Dado ao moderador, né? A pessoa que... O moder... Sei lá, enfim Não sei como é que fala O cara que fez Que liberou esse traje no jogo Então, sendo assim Sejam todos muito bem-vindos A Assassin's Creed Victory Então, olha só, pessoal Aqui nós estamos com o traje Completo do George Olha aí Ou, né? Se podemos falar assim, né? O protagonista inicial Descartado Abandonado De Assassin's Creed Syndicate Anteriormente Conhecido aí como Assassin's Creed Opa, deixa o carro passar aí Carro É... Victor, né? Então, olha só Vou mostrar pra vocês Com todos os detalhes possíveis Né? Então, deixa o Jacob Dar uma andada por aí Só pra vocês darem uma olhada Esse traje é muito legal, pessoal Um dos detalhes que eu acho que Mais chama atenção nele Que todo mundo gostaria, né? Que fosse incluso nesse jogo E a Ubisoft não incluiu É a questão de você poder andar por aí Utilizando o capuz, cara Porque Assassin's Creed Syndicate Vocês estão ligados, né? Quem já jogou o game Quem conhece Quando o personagem, ele tá em pé, né? Ele tá ereto, tal Ele não consegue usar o capuz O Jacob, no caso Ele usa uma... Um... Como é que fala? Um chapéu, né? E a Eve, ela fica mostrando o cabelo, tal Ela tira por completo Pra usar o capuz Em Assassin's Creed Syndicate Você tem que apertar, né? O botão de furtividade Que daí ele fica no modo furtivo E no modo furtivo Ele coloca daí o capuz, né? Em todos os trajes É desse jeito Mas quando você remove O modo furtivo Ele tira Esse mod Ele permite com que você jogue O game inteiro com o Jacob Usando o capuz, cara Isso é animal É a primeira coisa, obviamente Que todo mundo curte, né? Nesse mod Ó, aqui dá pra vocês ver Com mais detalhes Olha só Outra coisa que me chama Bastante atenção É aqui atrás Essa... Opa, peraí Vai pra lá Aqui atrás, ó Esse símbolo dos assassinos Não sei se vocês estão vendo Aqui, ó Aqui no sol dá pra ver, ó Tá vendo? Ele tem o símbolo da Irmandade Ali, ó Na costa Isso é animal Acho muito legal E outra coisa Que eu adoro nesse traje Também É a manopla, cara A manopla desse traje É linda É linda Não tem outra manopla assim Pelo menos até onde eu sei, né? Nesse game, cara Ela é exclusiva Vale mencionar Que a versão Do traje Pra Original, né? Que foi descartada Ela é ainda mais escura Do que essa daqui Que a gente tá vendo, né? Ela é uma... Deixa eu subir Ela é uma versão Aqui A gente tá vendo ela Verde e vermelho Mas no original Como vocês viram Na imagem, né? Que eu mostrei Ela seria Preta Né? Ela seria Preta E branca Mas ainda assim, mano É linda É linda É linda É linda, cara Eu vou rejogar o game Inteirinho Usando Esse traje Lembrando novamente Que o link Tá abaixo Na descrição Pra que vocês possam Utilizar, né? E em uma ou outra Cutscene Ele buga, tá? Em uma ou outra Cutscene Vocês vão ver só a cabeça Do Jacob Passando Mas comigo Eu falo isso Porque comigo Aconteceu uma vez Né? Não sei se foi só Na cutscene Em questão Que eu vi, né? Que eu passei por ela Mas comigo Aconteceu uma vez Então eu tô avisando Já, né? Caso alguém falhe Alguma coisa É isso, meu Cara, esse jogo É delicioso Eu sei que muita gente Como... Pô, eu não gosto Sindicate é zoado Não sei o que Mano, o Sindicate Adora pra caramba, velho Eu acho ele Maravilhoso Maravilhoso Única coisa Única ressalva mesmo Que eu tenho dele Pra realmente falar Pra vocês Putz, mano Isso aqui me incomoda Mesmo É o lance Do... Que eu acabei de falar, né? Que você não consegue Sem mod Você não consegue Fazer isso Que eu tô fazendo aqui Que é andar Pelos lugares, né? Em pé Usando capuz Com o mod Você pode, galera Uma forma de mostrar Mais de perto É no inventário Que daí Ó, aqui, ó No inventário A gente consegue ver O traje melhor Estão vendo? Ó aqui De costas Que eu falei pra você O símbolo dos assassinos Ali atrás Velho Olha a manopla Que irada, mano Onde fica a Hidden Blade Sensacional Muito lindo Aqui, ó Dá pra ter uma ideia Mais ou menos, né? Uma ideia melhor E como é mod, pessoal Não importa qual traje Você coloque Tá vendo, ó Ele sempre vai manter Né? O... Esse traje Daqui pra frente Antes Quando vocês baixarem O mod Embora não tenha Nenhuma instrução Pelo menos Eu não vi Nenhuma instrução Desse tipo, né? É... Eu vou estar falando Pra vocês aqui Caso vocês queiram Depois, né? Ah... Jogar Com os trajes Originais do game Você tem Duas opções Primeiro Você salva os arquivos Em outro lugar, né? Os arquivos que você vai substituir Ou você instala o game de novo É mais fácil você salvar, né? Os arquivos E depois Colocar eles novamente Mas olha só Velho O traje é lindo 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 Se eu não me engano Tem um mod também Pra gente poder jogar Com a Ivy Usando o traje Da Lidia Né? Vocês lembram a Lidia? Lidia é a descendente deles Onde a gente joga Um trechinho do game Na primeira guerra, né? Se eu conseguir Desbloquear Pegar certinho Lá no Nexus E aí eu trago Pra vocês um vídeo Mostrando em detalhes Depois, pessoal Futuramente Eu vou tá fazendo Pra vocês um vídeo Completo Mostrando Vídeo completo não Na verdade é um vídeo Mostrando Várias cutscenes Várias cenas Um monte de coisa Com esse traje Que eu tô utilizando Tá? Colocar uma música De fundo lá Deixar rolar Eu acho que vai ficar Bem legal, né? Bastante Bastante Cenas Pra vocês Verem a diferença Como que funciona E tal Opa, desce Geralmente não é Esse tipo de vídeo Que eu costumo fazer No canal Eu não costumo fazer Vídeo de Onde eu vou mostrando Só alguns Gameplays Com música de fundo Saca? Eu não tenho esse costume Mas eu acho Que pra esse traje Como ele é tão Diferentão, né? Eu acho Que vale a pena E eu espero que vocês Gostem, pessoal Bom, é isso aí Esse é o mod Do traje Do George Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês querem jogar Assassin's Creed Syndicate Com o conjunto Que foi desenhado Pro protagonista Original E que acabou Sendo descartado Tá aí, mano A oportunidade O link tá abaixo Infelizmente é algo Só pro PC A galera Dos consoles Não vai ter como Fazer isso aqui Mas Se você é do PC Como eu falei Vai lá Depois Comenta Coloca link Aí Das suas publicações Eu quero ver todos Beleza? Bom, pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau!